Muito obrigada. Obrigada pela questão porque me permite falar sobre um tema que eu penso que é um tema que tem de ser amplamente discutido e, portanto, é bom que discutamos aquilo de que estamos a falar. O que estamos a falar é de uma proposta técnica que incide sobre atividades específicas dos cuidados de saúde primários, do trabalho organizado em Unidade de Saúde Familiar modelo B, sendo que há seis atividades específicas legisladas. A primeira delas é exatamente a vigilância em planeamento familiar de uma mulher em idade fértil por ano. É por isso porque a vigilância em planeamento familiar de uma mulher em idade fértil por ano que não se coloca aqui o tema de uma população de homens e mulheres. O em 2007 nunca foi alterado. Foi definido por decreto-lei e tem-se mantido assim. O que tivemos recentemente foi uma avaliação destas atividades específicas, destas áreas de atividades específicas de cuidados de saúde primários, por um grupo técnico, não por um grupo do Ministério da Saúde especificamente, mas por um grupo técnico, que recomendou que o tema do critério da realização de uma interrupção voluntária da gravidez fosse considerado como uma falha do acompanhamento em planeamento familiar realizado pelos profissionais de saúde. Pode-se discordar ou concordar. Pode-se discordar ou concordar. Quando deixarmos de debater, deixamos de servir para aquilo que é a nossa função. E portanto, estou a explicar nesta casa o que é que está em cima da mesa. E acho que todos entendem que a circunstância de ser feita uma interrupção voluntária da gravidez para as mulheres que a fizeram, e há nesta casa certeza quem a já tenha feito, que é algo que é profundamente penalizador se o ponto de vista da saúde física e mental. E portanto, não considerar esse aspecto é no mínimo hipocrisia. Poderíamos dizer que é um indicador que, por aquilo que é o percurso recente da IVG no nosso país, não deve ser considerado. Que por razões políticas de uma concepção mais vasta, não deve ser considerado. Mas ignorar aquilo que estamos a discutir, ou confundir aquilo que estamos a discutir, não me parece bom serviço. Portanto, volto a repetir, o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre este indicador como não se pronunciou sobre os outros. Estamos a falar daquilo que é a responsabilidade de acompanhamento do planeamento familiar e estamos a falar daquilo que poderá ser uma fragilidade de um planeamento familiar que não foi feito como gostaríamos e que pôs aquela mulher na situação de se ter que recorrer à IVG. É disso que estamos a falar. Sejamos francos, peço desculpa pela minha condenação veemente de quem acha que está por aqui uma tentativa qualquer de culpabilizar as mulheres ou de estigmatizar as mulheres. Estamos em 2022, não é uma discussão para o nosso país, não é uma discussão para este Governo, creio que não é uma discussão para aquilo que é o bem-estar das mulheres, que podem de facto fazer as suas opções, sendo certo que há aqui uma questão de saúde que tem de ser também analisada. Peço desculpa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra da Saúde. O deputado de esquerda dispõe tempo e, portanto, devolvo a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra da Saúde, a simples consideração de que a interrupção voluntária da gravidez é uma falha de planeamento familiar é já um julgamento moral sobre a decisão das mulheres e inaceitável. Por vários motivos. Porque a decisão difícil de uma mulher de fazer uma interrupção voluntária da gravidez tem várias razões e porque mesmo uma mulher, ou uma mulher e um homem, melhor dizendo, que tenham todos os cuidados de planeamento familiar, podem ter um acidente e podem querer recorrer à IBG. Não cabe a nenhum de nós, a nenhuma de nós, julgar as razões porque alguém decide interromper voluntariamente a gravidez. E queria dizer-lhe uma coisa. Não há nada que seja neutro. Nem uma proposta técnica. E as propostas técnicas que são feitas neste campo são profundamente patriarcais. É patriarcal a consideração da IBG como um indicador, porque a rebaixa no direito que ela é. Como é patriarcal, por exemplo, quando se dá prioridade às doenças sexualmente transmissíveis e bem, porque como vimos em relatórios recentes, as gerações mais jovens têm menos informação do que gerações anteriores, é mais uma vez consultas das mulheres. Prioridade das mulheres. E o que nós vemos nestas notas técnicas é, na verdade, muito mais próximo do julgamento moral das decisões das mulheres do que política pública para a saúde. E é por isso que eu não quero discutir com os técnicos, quero discutir com a Ministra, e lhe digo que a decisão política é sua. E enterrar este assunto, garantindo a dignidade e o direito de cada mulher à sua escolha, é essa a sua opção agora. E era essa, sinceramente, que eu julgava até que fizesse mal a que isso chegasse. E é isso que é extraordinário. Senhora Ministra, quero perguntar-lhe também sobre outras coisas de cuidados primários, uma vez que estamos neste tema. E fazia-lhe uma pergunta muito simples. Nós temos neste momento 1 milhão e 300 mil utentes sem médicos de família, um número que só concorre com 2015, portanto o número que nos deve preocupar a todos. A Senhora Ministra diz também que preocupa, fala até dos incentivos para captar médicos de família. Como sabe, o ano passado, entre um concurso e outro, houve 255 vagas por preencher. Ora, eu fico muito contente quando vejo a Senhora Ministra a falar nos incentivos, fico contente quando os leis nucleotórios e notas técnicas olho para o documento do Orçamento do Estado e não consta absolutamente nada, nem em verbas, nem em normas, para os incentivos aos médicos de família. Foi esquecimento. Muito obrigado, Senhora Deputada. A palavra à Senhora Ministra da Saúde. Muito obrigada. Não, Senhora Deputada, não foi esquecimento. Obrigada pela questão que nos coloca. Obrigada, Senhora Presidente. Não foi esquecimento. Na nota técnica que entregámos, há um acréscimo associado à rúbrica de recursos humanos e esse acréscimo visará compensar não só o acréscimo com a melhoria de algumas carreiras, como a carreira de enfermagem, mas também aquilo que se prevê para efeitos de implementação de medicação exclusiva e para incentivos médicos, designadamente a médicos de família, para a melhoria dos seus incentivos e a fixação em zonas carenciadas. De resto, a Senhora Secretária de Estado já referiu que publicámos hoje, para ser divulgada amanhã, aquilo que são o número de vagas carenciadas e aquilo que é o reforço dessas vagas carenciadas. Portanto, não há nenhum esquecimento, há, pelo contrário, uma enorme preocupação relativamente a esse tema. Permito-me voltar, como não podia deixar de ser, ao tema anterior, para reforçar aquilo que é, obviamente, a inexistência de qualquer juízo sobre qualquer opção de qualquer indivíduo neste país, seja relativamente à IVG ou a outro tema relacionado com as suas escolhas pessoais. Penso que isso é absolutamente claro. Há também aqui a necessidade de ter uma avaliação do que é que isso significa em termos da saúde do próprio, da própria, no caso, e penso que isso também é inquestionável. Não está em causa a escolha, é um direito, como é um direito fumar, como é um direito, um conjunto de outros aspectos, mas é um direito com consequências que podem ser negativas do ponto de vista da saúde. É apenas isso que está aqui em causa. Como argumento que vinca, reforça aquilo que estou a tentar dizer, se lerem o documento completo, o documento técnico, que está em discussão, que está em apreciação, verificarão que a não aceitação de um planeamento familiar por métodos contraceptivos apenas retira a pessoa do numerador, do denominador daquilo que estamos a falar. Não é uma penalização. E, portanto, acho que vale a pena não confundir as coisas, eventualmente refletir sobre elas e tomar uma decisão política, para a qual também é importante esta discussão que estamos aqui a ter e o debate que está a ser suscitado, mas, uma vez mais, vincar qual era o princípio que norteava aquilo que estava a ser discutido. E referir a importância que acreditamos que tem esta discussão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda não uso a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada, faço favor. A palavra é sua. Tem ainda 2 minutos e 34 segundos. Sra. Ministra, diz-me que não é esquecimento, mas, de facto, incentivos para os médicos de família não estão no Orçamento do Estado. O Bloco de Esquerda vai propor. Espero depois que convença, então, o Partido Socialista a votar a favor, uma vez que os quer. Outras perplexidades. Por exemplo, contagem do tempo dos enfermeiros. Como se sabe, uma classe que tem sofrido muito com as horas extraordinárias, com números de burnout que são absolutamente surpreendentes e preocupantes, com horas extraordinárias a mais, bem precisa de valorização, mas, mais uma vez, enfim, é dita a intenção desta contagem de tempo de serviço para efeitos de progressão de carreira, mas nós não encontramos nem verba nem no articulado qualquer referência a isto. Outra medida em que também não encontramos, técnicos auxiliares de saúde, criação da carreira. Muito bem. Nós não podíamos estar mais de acordo, veja bem, Sra. Ministra, é mesmo o que nós queremos. Acontece que no Orçamento não há nada no articulado, nem há nenhuma verba que tenha os técnicos auxiliares de saúde. E, portanto, eu pergunto se, como os médicos de família, também a contagem do tempo de serviço dos enfermeiros e a criação da carreira técnica auxiliar de saúde foi um esquecimento do Governo no Orçamento do Estado, mas que mantém essa intenção. Muito obrigado, Sra. Deputada. A pena de questionar. A Sra. Ministra tem 44 segundos, mas a Sra. Deputada ainda tem 1 minuto e 25. Se quiser esgotar o tempo e a Sra. Ministra responder, senão a probabilidade de... Sra. Presidente, dizer sim ou não, se foi esquecimento ou não, são 2 segundos. A Sra. Ministra consegue? Sra. Ministra, faça sorte. Dispõe de 44 segundos, faça sorte. Está incluído. Creio que nem mexeu o que dá, mas faça a favor, Sra. Deputada Catarina Martins, para prosseguir. Está a ver, 1 segundo. Na verdade, Sra. Ministra, não está incluído. Eu procurei exaustivamente no documento, está excluído no relatório, está excluído na nota. Ou seja, nas intenções está lá tudo. Pois vamos ver onde é que está a verba, onde é que está a medida e não está lá nada. Nem para os enfermeiros, nem para os médicos de família, nem para os técnicos auxiliares de saúde. Devo dizer-lhe também, por exemplo, que o INEM, que o Sr. Secretário de Estado desvalorizou, falou das merda, não falou do resto. Quer dizer, estava com menos, tinha uma falta de mais de 500 profissionais. Já tem, não tem. E o Governo esqueceu-se outra vez do INEM no Orçamento do Estado ou o que é que terá acontecido desta vez. Sabe, Sra. Ministra, Sra. Ministra sabe, como eu, que nestas coisas é preciso ter muito cuidado. Porque às vezes, mesmo que está inscrito no Orçamento do Estado, com norma legal e com verba, não é executado. Agora veja lá se nem sequer escreve no Orçamento do Estado. Porque sabe, nós podemos ter mudado de Ministro das Finanças, mas olhe que a vontade de brilharete de déficit parece-me que está lá toda. E, portanto, o risco de não se cumprir nenhuma das suas intenções na saúde, como, aliás, aconteceu nos últimos três anos, é também bem real. E, Sra. Ministra, eu fico muito preocupada quando vejo como aqui vem anunciar, como uma coisa, talvez até boa, uma suborçamentação do SNS para o próximo ano, superior a mil milhões de euros. Sabe, um SNN suborçamentado não consegue planear o seu trabalho, não consegue negociar com os seus fornecedores, fica completamente na mão dos privados e na mão das grandes financeiras que jogam com a dívida do SNS. E é esse o enorme e o maior problema da Organização do SNS. E eu que sei que a Sra. Ministra queria acabar com a suborçamentação do SNS, só posso dizer que fico bastante triste que tenha aceito vir aqui apresentar mais de mil milhões de euros de suborçamentação para o próximo ano e dizer-lhe que, no que são as suas intenções reafirmadas, o Bloco não deixará de apresentar proposta a próvias do PS, que é para não ter mais o Ministro das Finanças a passar-lhe a perna. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra dispõe de 42 segundos. Sabe, Sra. Deputada, eu não sinto que me tenham passado a perna. O que eu sinto é que continuo com as duas pernas no chão e a lutar por aquilo em que acredito. Este orçamento, este programa, este Governo. Muito obrigada.